Mais uma da cartel do funk, deixa quebrar Sabia que as coisa iam mudar, quem já deu risada e hoje quer colar Nem ligo pra isso é consequência do meu corre, hoje eu tô confortável no toque da vela Lacoste estralando no meu peito, sempre fui sujeito Em buscadas de cem pra me adiantar, pros coxas eu sou suspeito E é daquele jeito, dificilmente essa história vai mudar Como disse Dona Maria, meu filho vigia, ande pelo certo, pras coisas prosperar Eu amo quem te ama, quem te inveja, ora que essa turbulência um dia vai passar Como disse Dona Maria, meu filho vigia, ande pelo certo, pras coisas prosperar Eu amo quem te ama, quem te inveja, ora que essa turbulência um dia vai passar Vai passar Vai passar DJ Talk manda pra elas Vai passar 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 Vai passar